Fala pessoal estamos começando agora mais um vídeo pessoal esse vídeo é a continuação do vídeo que eu fiz sobre o picpay pós como usar na prática parte 2 devido a um problema que eu tive lá no vídeo na hora de boleto eu esqueci de escolher a opção de pagamento botar para pagar com o picpay então eu tive que fazer outro vídeo ensinando tudo eu vou fazer agora é tentar ser o mais objetivo possível pessoal vamos lá aplicativo agora em três dois um só para você que ainda não conhece o aplicativo picpay assim no google play na pré história ou na apple história você vai ligar lá picpay o aplicativo que já tem mais de 10 milhões de acessos e baixa instala aplicativo de pagamento tem que botar o cpf seu nome seus dados pessoais conta isso não precisa ter medo que o aplicativo muito confiável sem medo o pessoal você também vai precisar do código de ativação que o lgthor utilizando o código lgthor você irá ativar o aplicativo caso você esqueça de ativar no momento que tiver cadastrando seus dados pessoais basta servir no aplicativo em ajustes a promoções a promoções usar código promocional e digita o código lgthor você irá ativar o botãozinho verde para ativar então pessoal como você ainda não tem o picpay pode você pode cadastrar um cartão de crédito mas você vem aqui adicionar cartão de crédito a botão do cartão nome do titular data de vencimento e só seguir os procedimentos caso você tem uma dúvida basta você ir no meu canal digitar picpay é cadastrar cartão de crédito passo a passo digita lá faz essa pesquisa lá no meu canal que você vai achar aproveita e já se inscreve no canal e deixa o like pessoal picpay pode um picpay vai te mandar conforme você usa o aplicativo com seu movimento tá usando pagando boleto conta de água luz telefone você vai botando o crédito vão vendo que você é um cliente ativo em breve eles mandaram para vocês o convite para você fazer parte do cartão picpay quem faz a análise do crédito é o banco original ele vai analisar teu perfil vai ver se vai te aprovar o cartão e vai ver quando de limite é possível te disponibilizar então pessoal e o picpay pessoal já está começando a fabricar o cartão de crédito deles já está enviando solicitação para algumas pessoas eu já recebi essa solicitação em breve eu farei um vídeo passo a passo mostrando como que você faz para solicitar o cartão picpay físico você vai receber na tua casa vai poder usar ele como você quiser então pessoal vou mostrar vou mostrar vou mostrar vou usar o aplicativo na prática aqui ó vocês podem ver o que me deu 1.500 de limite meu vencimento é dia 10 até hoje não fiz nenhuma movimentação nesse cartão porque eu tenho cartão nubank o movimento mais eles que eu não uso muito fechamento fechamento a fatura dia 30 do nove de 2019 então hoje vai ser a primeira vez que vou usar esse cartão a pasta vem aqui pessoal nesse botãozinho verde que você tem aqui em cima três opções principais locais locais história você vem história as principais funções estão aqui ó pagar conta recarga de celular cartão de transporte o pré-pago o play diversos jogos para você vai fazer recarga da clara para pago que cai prepara tudo isso e muito mais pessoal vou pagar uma conta demonstrar para você digitar o leitor de código bar ou escanear 40 reais o valor do boleto que vou pagar então pessoal você tem que escolher a forma de pagamento aqui ó aqui ó posso escolher meu cartão de crédito convencional do nubank ou escolher o cartão picpay pode cadastrar seu cartão de crédito aqui sem medo que eu já usei aplicativo há mais de três anos eu nunca tive nenhum problema em vazamento de tarde é um aplicativo muito seguro podem confiar tranquilamente então pessoal vou pagar aqui com o cartão ó picpay pós tá vendo ó já apareceu aqui a forma de pagamento picpay pós posso parcelar esse valor em até quatro vezes ó então pessoal só vem aqui ó mas antes pessoal vamos a um anúncio pessoal há seis anos atrás eu ganhava mais ou menos mil reais por mês trabalhando no emprego tradicional hoje eu consigo faturar mais 100 mil reais por mês trabalhando em casa e pela internet mas como que eu faço isso? eu criei um robô no facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso então pessoal é só vir aqui no botãozinho verde e apagar aqui ó tem uma taxa 2,99% aceita a taxa bota a senha perdão pessoal que a internet está meio lenta por isso que está demorando não mais olha só esse eu eu com 7 eu eh com min o sol também tem esse negócio que normalmente é muito rápido mas eu sei que a internet está fraca e aí pessoal foi pago o valor de 40 reais tudo tranquilo e o picpay manda para o e-mail meu e-mail ou a confirmação né o código de pagamento autenticação lá você pega o comprovante fica tranquila a conta está paga e aqui pessoal vamos ver o que aconteceu no picpay ó aí viu 1459 primeira vez que eu usei já tirou aqui do meu limite o valor aqui na notificação principal vai ser escrita que eu paguei um boleto de 40 reais aqui ó ver detalhe ó o pagamento de conta deu 41 reais 20 centavos e aqui ó e a fatura por enquanto ainda não apareceu vocês viram pessoal como é que funciona e ó tô com 1459 na mesma hora já tiro o valor daqui eu tenho até o dia 10 para pagar esse valor então pessoal esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você quer aprender a montar seu negócio online do zero você vai no primeiro link da descrição com meu amigo joão pedro vai te ensinar o passo a passo de como montar um negócio online do zero pessoal quero agradecer peço que se inscreva no canal me ajude compartilhando o grupo de zap facebook onde se pudesse compartilhe 10 de um like muito obrigado na sua presença é nóis valeu fui